O livro que eu vou te mostrar nesse vídeo é este aqui, de Equações Diferenciais Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno dos autores Boyce, de Prima e Meade Esse aqui foi um livro que eu lembro que foi utilizado quando eu estava na faculdade de Engenharia Eletrônica E o que que acontece? Equações Diferenciais é um assunto, assim, muito importante para quem vai estudar Ciências da Natureza, Física, Matemática e Engenharia também, que é o foco maior aqui do canal Basicamente, sem equações diferenciais, você não entende de forma física, de forma minimamente significativa o mundo em que você vive Para citar um exemplo, que é inclusive um exemplo que eu vou mostrar, que ele mostra aqui dentro Você estuda lá nas aulas de Física de Ensino Médio Ah, se você tem um objeto caindo sem resistência do ar, aí tem a aceleração da gravidade Aí você pode calcular quanto tempo ele leva para ele cair, assim por diante Só que no mundo real as coisas são mais complicadas, não é assim, despreze resistência do ar Não, existe resistência do ar, existe vento, existem vários outros fatores a ser considerados E quando você considera todos esses fatores, você não chega numa forma de resolver simples Você chega em algo chamado equações diferenciais Que são equações que envolvem o que você quer calcular, a derivada do que você quer calcular A derivada da derivada do que você quer calcular e assim por diante Então fica algo que não é simples de entender como resolver no nível de ensino médio Tanto que antes de estudar isso, você precisa estudar cálculo Alguns semestres de cálculo para entender como que resolve isso Aí você vai ver diversas aplicações aqui dentro Vou mostrar melhor no livro por dentro para você entender melhor Aí no caso por exemplo desse giz aqui, ao modelar, estudar ele Você teria numa mesma equação possivelmente posição, velocidade, aceleração Depende de todos, de como exato você quer descrever o fenômeno Aí vários outros fenômenos podem ser descritos como equações diferenciais Como circuitos elétricos, que é o maior foco aqui do canal Outros como sistema de evolução de uma colônia de bactérias O que vai acontecer, tem uma presa predador ou bactérias como eu falei Então eu vou mostrar agora aqui por dentro Aí você vai entender melhor como que o livro é Já adianto que é bastante conta, bastante, uma alta densidade de informação Duas colunas aqui, nem tem espaço aqui do lado praticamente Como alguns livros costumam ter E no final deste vídeo, na descrição, na verdade Eu vou deixar meu link de afiliado aqui Para caso você tenha interesse em comprar na Amazon Para estudar na sua faculdade de engenharia Então vamos ver este livro agora por dentro Bom, estou agora com o livro aqui Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno Desses três autores aqui É a 11ª edição, então já é um livro bem consolidado Na literatura educacional de nível superior Aí eu vou mostrar aqui o que tem por dentro Aqui está a apresentação dos autores aqui Eles são professores universitários lá nos Estados Unidos Um deles não está mais vivo, pelo que eu li Mas aqui tem um prefácio que, como eu já disse antes É bem interessante você ler o prefácio do livro que você está estudando Ou você está pensando em utilizar nos estudos Porque o prefácio é onde o autor ou os autores dizem Como que é melhor você utilizar o livro Então nada melhor, ninguém melhor que eles Para dizer qual a melhor forma de você usar o livro Então, eu achei bem interessante que ele falou aqui Que ele tem um público-alvo de estudantes de graduação Em áreas técnicas científicas Ciências, tecnologia, engenharia e matemática Então, basicamente, exatas Seja algo mais matemático, algo mais engenharia Enfim, todos esses campos de estudo vão necessitar de equações diferenciais Aí ele diz aqui que ele coloca aqui Um lado prático, um lado teórico Mostrando vários exemplos Isso aqui é bem interessante Para que consiga ser um estudo motivante E mostre várias camadas da compreensão Ele fala aqui que o núcleo essencial é formado por capítulo 1, 2 e 3 Só que não completo No capítulo 2, apenas de 2.1 a 2.5 E de 3.1 a 3.5 no capítulo 3 Então, basicamente, o básico são os três primeiros capítulos Com uma relativa liberdade do que você vai escolher nos próximos capítulos Considerando que, como ele falou aqui O 7 deve vir antes do 9 e o 10 antes do 11 Então, assim, se você já estudou isso antes e quer dar uma revisada Aí você pode seguir essa consideração aqui que ele falou Mas agora eu vou partir para o sumário Para a gente já mostrar o que tem aqui por dentro Primeiro, o sumário resumido tem aqui É uma introdução, depois equações diferenciais de primeira ordem Que são as mais simples Equações diferenciais de segunda ordem De ordem mais alta Pode haver Existem equações diferenciais de ordem tão grande quanto você queira Soluções em série para equações diferenciais de segunda ordem Transformada de Laplace Tudo isso aqui tem aplicação em circuitos elétricos Em mecânica Em várias outras áreas Sistemas de equações lineares de primeira ordem A coisa vai complicando à medida que você vai descendo Você vai ver o tanto de equações aqui Equações diferenciais parciais Primeiro, equações diferenciais não lineares de estabilidade Acho que eu não falei de métodos numéricos Aí aqui é DP Problemas de valores de contorno Teoria de Stumleville Aí aqui tem mais detalhado aqui Quem já estudou esse assunto vai lembrar de alguns termos aqui Quem não estudou não vai fazer tanto sentido ver esses nomes aqui Tem que partir para o capítulo e encarar mesmo Aqui no capítulo 1, que é o capítulo de introdução Ele já começa com aquele exemplo que eu citei no início do vídeo Do objeto em queda Que se você for modelar de forma mais simples Ah, você tem força igual a massa de aceleração Segunda lei de Newton Aí se você desconsidera a resistência do ar e tudo mais Aí você faz uma conta lá que você aprende até no ensino médio Para determinar quanto tempo que leva para cair até o chão E assim por diante Só que, quando você coloca resistência do ar Aí você chega numa equação que tem velocidade E derivada da velocidade Então a coisa fica mais complicada Você quer saber, por exemplo, quanto tempo vai levar para chegar no chão Aí você acaba se deparando com um fenômeno Que a velocidade chega num valor final Chega num valor que ele para de aumentar por conta da resistência do ar Aí você vai entendendo todos esses aspectos aqui Então ele vai começando com esse exemplo aqui mais básico Sem entrar assim em muita terminologia pesada por enquanto Outro exemplo aqui Aqui, presa predador Ratos do campo e corujas Um é predador do outro Então, se você colocar uma certa quantidade de um animal E uma certa quantidade de outro O que vai acontecer com o passar do tempo? Aí vai depender do quanto tem inicialmente de rato e de coruja Então tem um aspecto de equações diferenciais que já deixa claro aqui O que vai acontecer depende do começo Da equação diferencial, das condições iniciais como são chamadas Então, aqui ele já explica isso aqui Aqui tem uma parte de história Que é sempre interessante dar uma lida Eu gosto, pelo menos Aí começa lá com Newton, Leibniz E outros matemáticos foram desenvolvendo o assunto E na época eles nem tinham tanta condição de perceber a utilidade que isso faz hoje No desenvolvimento de tecnologia Na ciência de forma geral Aí aqui Bom, aqui é a introdução Aí no próximo capítulo Equações de primeira ordem São as equações mais simples Aí aqui Você vê Isso aqui já tem uma relativa dificuldade Mas tem que começar por aqui Aí ele já vai mostrando aqui E vamos partir aqui Exercícios Tem vários exercícios Começando de níveis mais simples Até uns que são problemas para quebrar a cabeça mesmo E lembrando que se você quiser algo com resposta Assim, você pode resolver o exemplo Que já está resolvido Aí você tampa e resolve Enfim, é uma técnica de estudos interessante Aí aqui Outro exemplo de equação diferencial De aplicação de equação diferencial O sistema massa-mola-amortecedor Isso aqui é utilizado De forma muito rotineira Para ensinar equações diferenciais Você tem uma massa, uma mola Aí aquele ainda não colocou um amortecedor Mas Basicamente isso cai numa equação diferencial E onde que isso é usado? Olha só Num amortecedor Mas assim Isso aqui Tem um lado didático muito forte Porque isso aqui Existe um paralelo com isso aqui Com vários outros sistemas Por exemplo Um circuito RLC Que ele funciona de forma bem parecida É só você trocar Mecânica por elétrica Ele funciona de forma bem parecida Com o sistema massa-mola-amortecedor Em vez de velocidade Aceleração, força Você vai ter tensão, corrente Essas coisas Aí aqui Bom, aqui você já vai vendo vários gráficos A coisa Se você não estudar direito Você fica viajando Aí olha só Séries aqui Soluções em série Quem já estudou Sabe do que eu estou falando Aqui ó Essa espiral aqui O que significa isso aqui? Bom, aí você tem que estudar com calma Mas é retrato de fase Plano de fases Que isso chama Não é furacão não Aqui ó Métodos numéricos Então Algumas equações diferenciais Elas são tão difíceis Que na mão Ela não sai Assim resolvendo no papel E você precisa resolver Para estudar algum sistema Para projetar algo E como que Como que é a saída Para esse problema? Usar computador Então para isso Existem métodos numéricos Aí ele vai explicando Isso até agora Estamos em equações Lineares Só que O mundo não é linear O mundo é muito complicado De vários aspectos Então aqui ele começa Equações diferenciais Não lineares Então vamos estudar isso aqui Aí vários outros conceitos Importantes Então vamos Aqui Só que Tem várias outras coisas Olha só É Aqui ó Ele falou de equação Do pêndulo Aqui Aí vários gráficos Correspondentes A equação do pêndulo EDP Equações diferenciais Parciais A coisa só vai piorando Só vai complicando Série de Fourier Olha só Aí aqui ó Equação do calor Mais um exemplo Onde a equação diferencial É utilizado Como que você Descreve matematicamente Como que está acontecendo A transferência de calor Em uma barra Pode ser uma barra Uma parede Um objeto Como que a temperatura Vai variando Com o tempo E com a posição Com o lugar Onde você está apontando Aí para isso Chegamos a uma equação Diferencial parcial Aí também Uma outra equação Diferencial Clássica É a equação Da onda Então basicamente Você tem a corda Presa nas duas extremidades Uma corda de violão Por exemplo O que acontece lá Matematicamente Quando você toca Para os leigos Acontece um som lá Que você reconhece Mas Tá E como que você Entende aquelas frequências Por que que A corda de um instrumento Vai dar um som A corda de outro Vai dar outro som Enfim Se uma das extremidades Estiver livre Quais são Todas as formas De vibração Por que que fala De frequência fundamental Frequência harmônica Então Para isso Existe esse estudo aqui Então Este é um livro aqui Com muita coisa Sobre equações diferenciais É um livro Digamos assim Clássico Com bastante coisa Já está na décima Décima primeira edição Então Se você utiliza Esse livro Já utilizou Deixa aqui Sua opinião Aqui nos comentários E lembrando Aqui na descrição do vídeo Vou deixar O link De afiliado Para caso você Queira Comprar Na Amazon Para estudar Na sua Faculdade de Engenharia Então Obrigado pela atenção E até o próximo vídeo